Com o fim de ano, o movimento no comércio de Rio Preto deve aumentar cerca de 40%. É uma boa oportunidade para os lojistas venderem mais e, consequentemente, movimentar a economia. Bolas coloridas, pisca-pisca e muito brilho. Vale de tudo para chamar a atenção do cliente e aproveitar a época festiva para aumentar as vendas. Nesta loja, a procura por produtos de Natal começou cedo. A expectativa é que as vendas superem o volume do ano passado. Inclusive, as próprias lojas já começaram a enfeitar ou colocar coisas para venda mais cedo. Em novembro, começo de novembro, já começou. Além da decoração, o comerciante também precisa estar preparado e com produtos disponíveis. Aqui nesta loja, o estoque está assim, lotado. Entre os dias 22 e 23 de dezembro, são esperados 3 mil clientes. Mas, desde novembro, o movimento aqui na loja já aumentou. Isso porque as pessoas estão comprando cada vez mais cedo. Mas também tem os retardatários, aqueles que deixam para a segunda quinzena, para a última hora. Então, por isso que nós já estamos com o nosso estoque preparado, a loja bem abastecida, contando com esse cliente de última hora para a gente poder atendê-lo com qualidade. Segundo o diretor do comércio, da ACIRP, o movimento no centro de Rio Preto costuma aumentar 40% nessa época. Mas o público já aprendeu a pesquisar e começar a buscar pelos presentes mais cedo. Nós estamos começando a entrar numa era, tanto no varejo físico como no virtual, diferente, para frente e bem positivo. É o momento do comerciante aproveitar o clima natalino para vender mais. A gente trabalha para que o consumidor também possa adquirir num preço justo. Então, eu acho que esse ano vai ser bem melhor para todos, sim.